O motociclista, que sofreu um acidente na segunda-feira da semana passada, ele morreu neste sábado, no Hospital Márcio Cunha, em Patinga. Sebastião Faustino da Silva, de 59 anos, se envolveu em um acidente na BR-458, próximo ao bairro Castelo, em Patinga, e estava internado desde então. Acho que a gente falou desse acidente aqui, né, Gisele? Infelizmente, o resultado não foi tão bom para os familiares, né? É, infelizmente, Nico, o Sebastião, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo depois de uma semana que ele estava internado. Este acidente aconteceu no sentido Ipatinga, Ipaba, né, bem ali na saída, realmente, do bairro Castelo, aqui em Patinga, e envolveu vários veículos, viu, Nico? O Sebastião, ele pilotava uma moto, quando em um trecho da rodovia acabou batendo contra um carro que seguia na direção contrária. Houve essa primeira batida, né, com este impacto, ele acabou perdendo o veículo e se chocou contra outra moto também que estava transitando na rodovia e aí envolveu um quarto veículo. Um carro que seguia também na direção, não conseguiu frear em tempo de parar e acabou batendo contra uma dessas motos envolvidas no acidente. Todos os feridos foram encaminhados para hospitais aqui de Ipatinga e o Sebastião, ele teve ferimentos mais graves, ficou internado aí durante uma semana, não resistiu e acabou falecendo, viu, Nico? Infelizmente. É, infelizmente, viu, Gisele? Nossos sentimentos aos familiares, né, o Sebastião, que tinha aí num sobrenome semelhante ao meu pai, né, que chamava José Faustino, né? Força para a família aí. Obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouco ela está de volta aqui no Balan Geral.